Finalmente tivemos a resposta para aquela nossa pergunta de um vídeo feito lá no começo do mês sobre os leaks, os vazamentos daquelas cartinhas de Magic junto com a Marvel, cartas de personagens do X-Men. E hoje, na data de gravação desse vídeo, a Wizards fez um painel lá na New York Comic Con trazendo as novidades sobre o Secret Lair com a Marvel que vai sair agora em novembro. Tem bastante coisa legal e sim, aqueles leaks eram verdadeiros, foram confirmados. Então, se você não viu aquele vídeo lá, tá curioso, curiosa pra saber que cartas a gente vai ter vindo por aí. Lembrando que ano que vem a gente já tem anunciado mais cartas em parceria, né, a Magic e Marvel, que é particularmente o que eu mais tô esperando, que é Marvel Spider-Man. Então, Magic The Gathering e Marvel's Spider-Man Slings Cards from Across the Spider-Verse into your favorite decks, vindo aí em 2025. Tô muito ansioso por isso aqui, o Spider-Man é o Homem-Aranha, que é o meu herói favorito aí, né, então tô muito ansioso. Mas antes de a gente falar sobre, né, esse super drop que vai vir por aí, né, a gente vai falar uma novidade muito boa pra vocês, que é essa aqui, ó. Nós somos agora, né, os mais novos parceiros aí de conteúdo da Citadel Hobby Story, que é uma loja que fica bem aqui pertinho de casa. Loja de alguns grandes amigos meus, né, que eu fiz ao longo do Magic nos últimos anos e que eu frequento, né, foi a loja onde eu joguei o meu último pré-release, o pré-release de DuskMorne. Foi a loja onde eu fiz o meu primeiro pré-compeonato físico e a loja que provavelmente vocês vão ver aí em 2025, a gente fazendo muitas ações e muitas coisas legais. Então se vocês não conhecem, se vocês são de São Paulo ou se vocês vão vir aqui a São Paulo a passeio, quiserem dar um pulinho, a loja que fica bem pertinho do metrô Santana, na linha azul, aqui na zona norte de São Paulo. E, cara, loja grande, loja que tem Magic, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Flash and Blood, Star Wars Unlimited, eles tão vendendo Altered lá também. A gente não tem ainda torneio de Altered lá, mas eles tão vendendo Altered e é a loja que vem pra fazer essa parceria com a gente, permitindo que a gente traga cada vez mais e mais conteúdo e fazendo cada vez mais e mais ações pra nossa comunidade. Então, esperem, muita gente tá perguntando sobre pré-compeonato presencial, esperem que em breve teremos notícias muito boas. Mas, por enquanto, vocês já podem fazer a boa aí, tá? E a gente tem um cuponzinho de desconto, Planinauta vai te dar 5% de desconto em todo o site, tá? É uma promoção aí de início de parceria, então se eu fosse vocês, eu aproveitava o quanto antes, não sei o quanto vai durar esse cupom aí em todo o site, tá? Então, 5% de desconto em todo o site, aproveitem enquanto a gente tem esse cupom liberado aí pra vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos falar aqui agora de Secret Lair Marvel vs Wizards of the Coast. E eles soltaram aí na New York Comic Con agora, essa semana, né? E nós podemos ver aqui, ó, eles podem, fãs que recebem free shipping all single orders over 99. Então, 99 dólares, acima de 99 dólares você ganha frete grátis, né? Lembrando que assim, cara, é uma tristeza pra quem é brasileiro, a gente hoje pode comprar diretamente o Secret Lair, né? Antigamente a gente não conseguia comprar aqui no Brasil, agora a gente já tá conseguindo. Mas assim, é uma taxação, é uma complicação, uma demora absurda. Às vezes vale muito mais a pena você pedir pra algum amigo, uma amiga, um parente de fora comprar pra você, receber e aí trazer pro Brasil quando eles vierem te visitar ou quando você for visitar eles lá fora, do que normalmente você pedir direto, que vai demorar muito, às vezes dá problema e vai ser muito caro. A gente vai ter aqui nossa primeira carta revelada, né? Que o Arcane Signet, né, como Earth's Mightiest Emblem, tipo, o emblema mais poderoso da Terra, seria isso? É... For Earth's Mightiest Heroes, para os heróis mais poderosos da Terra. E aqui é o famoso, né? Apaga dois, conjura o artefato, vira a desolamana de qualquer cor da identidade do seu comandante, tá? Aqui, ó, vai ser um bônus, vocês todos vão receber o Arcane Signet com compras acima de 199 dólares, enquanto durarem os estoques, né? É o que eles estão dizendo. E aí, daqui pra frente, a gente vai ter aqui os drops, né? Cada um é um tema, cada um é um herói diferente. A gente vai começar pelo Black Panther, Pantera Negra, e aí a gente confirmando que era aquela carta, né? Custo 2, 2, 2, verde e branco. É... Iniciativa, é um humano nobre herói. É... Toda vez que ele ou outra criatura que você controla entra, você coloca o marcador mais um, mais um, no terreno alvo que você controla. E aí você pode pagar 3, mover todos os marcadores mais um, mais um, do terreno alvo que você controla, para a criatura alvo. Se um ou mais marcadores são movidos dessa forma, você ganha vida igual aquela quantidade. Cara, assim, vamos lá. É... Eu imaginava que a gente fosse ter alguma coisa voltado para tokens, né? Que é mais comum no branco e verde. Só que essa questão dos marcadores também é bastante comum, tá? E sendo muito honesto, é... Eu... Cara, por mais que eu ache estranho essa mecânica, é uma mecânica inovadora. É uma coisa que não tem no Magic, né? Você pagar... Você colocar marcador em terreno e... Sem transformar ele em nada e depois mover do terreno para outra criatura. Enfim, é um negócio diferente, é um negócio estranho para o Magic The Gathering. Porém, eu... Como costumo dizer para vocês, né? Acho que quem me acompanha sempre ouve muito eu falando isso. Cara, eu gosto de inovação. É isso. É... Não que eu queira que coisas absurdas aconteçam. Não, mas sair do lugar comum, trazer uma coisinha diferente aqui... Cara, para mim é algo que eu curto bastante. Então, eu curti o Black Panther, tá? Apesar de não ser fã dessa combinação de cores, enfim... É... Mas... É... Cara... Eu até ia... Eu teria interesse talvez em ter um Commander temático do Black Panther, né? Mas aí, obviamente, pô... Iria querer ter a grande maioria das cartas na temática da Marvel e do Pantera Negra. Se fosse para ter, assim, seis... Cinco, seis cartas do Pantera Negra e um monte de cartas dada a ver, né? Tipo assim, boas para o deck, mas que não tem nada a ver com a Marvel ou com os X... Ou com o... Os X-Men. Os X-Men vem para frente. Ou com a Marvel ou com os heróis, né? Enfim... É... Basicamente é isso. Vamos lá. Secure the Wastes. Custo X e uma branca instantânea. Cria X... É... Guerreiros, né? Tokens. Guerreiros branco tokens. Cara, essa é uma carta que eu tenho indicado muito para a galera que tem feito... É... O análise de Commander aqui no canal. Tem uma galera que vem trazendo aí decks de tokens, né? E... Com algumas cartas que às vezes são feitiços ou cartas, enfim... Que não são tão interessantes. E, cara... Secure the Wastes é uma carta que não tem vindo muito nos Commanders ultimamente. Acho que o último que veio foi em Fallout. E é uma carta que é muito boa, na minha opinião, para deck de ficha, tá? Depois a gente vai ter o Primal Vigor, que é o Beast's Blessing. Custo 5, encantamento, né? Se uma ou mais tokens fossem criados, cria o dobro daquelas tokens. Se uma ou mais marcadores fossem colocados numa criatura, bota o dobro daqueles marcadores. O único ruim dessa carta é que ela faz isso para todo mundo, né? Não só para você. Então, eu acho que poderia ter vindo uma outra, sem ser o Primal Vigor. Poderia ter vindo aí... Sei lá... A... Doblin Season, talvez. É, uma carta que está bem cara. Acho que dificilmente eles colocariam. Mas, poderiam ter colocado, né? A gente vai ter Heroic Intervention. Carta maravilhosa, né? Custo 2. Instantânea. Permanente, você controlada, ganha Hexproof. Indestrutível até o final do turno. Então, cara, muito legal. A ilustração aqui... As ilustrações estão todas muito incríveis, né? Isso aí não tem do que falar, pelo menos, do que eu vi até agora rapidamente. E temos ali, né? É... O T'Challa dando uma voadora no vilão ali. Você não vai levar nada, Claw. Ah, é o Claw. É o Garra, né? Eu não conheço muitas histórias em quadrinhos... Quer dizer, eu não conheço nada das histórias em quadrinhos do Black Panther, mas eu lembro de vários personagens aí que eu não conheci nas histórias em quadrinhos. Nem nos filmes, mas por causa do Marvel Snap, tá ligado? E eu lembro do Claw no Marvel Snap. É isso. E a gente vai ter aí, por último, o Karns Bastion, que é Wakandan... Wakandan Skyscraper, né? O Arranha-Céu Wakandiano. Wakandano. Wakanda. Wakandiano. Ixi. Aí me faltou conhecimento. Vira, adiciona uma mana e colou, ou paga quatro, vira e prolifera. Wakanda's towering ingenuity is manifest across burning Zana's skylight. Que bonito. E por último aqui os tokenzinhos do Secure the Waste, né? O token de guerreiro. Aqui um barra um, tá? Pô, maneiro. Não é um Secret Leapart, particularmente, que eu compraria, tá, rapaziada? Mas eu achei bem maneiro. Tem reprints bons. Eu acho que são cinco cartas muito jogáveis, principalmente se você vai montar um deck pro Black Panther. Você vai botar as cinco cartas aí. São cinco, né? Cinco cartas com certeza, tá? Passando pra frente temos o Capitão América, tá? O primeiro Vingador. Então ele tá lá. É... Vermelho, branco e azul. Quatro, quatro. Paga três. Desanexa o equipamento dele. Ele causa dano igual ao valor de mana do equipamento dividido entre um, dois ou três alvos. Maravilhoso, né? E no começo do combate de seu turno, você anexa até um equipamento alvo que você controla a ele. Cara, surreal, assim. É... Eu acho que também a galera que me acompanha o tempo também deve tá cansado de ouvir eu falar isso. Que eu tô há muito tempo querendo montar um deck de equipamentos bom. E eu, cara, fico sempre batendo ali com a... com a... com o joelho na quina da mesinha e sempre desisto no meio do caminho e tal. Ou antes de começar. E esse é um comandante que, mano, eu provavelmente montaria fácil, tá? É... a gente vai ter esse Garda Zade, né? Capitão América Zade, custo um, encantamento. Você pode conjurar auras e equipamentos como se estivesse em flash. E toda vez que o equipamento que você controla entra, você pode anexar a criatura alvo que você controla. E aqui bem legal, né? Porque a gente já tem ali... É... o... O... Ai, cara, esqueci o nome dele. É... Gavião... Não é o Gavião Arqueiro. É o Falcão... Como é que é o nome dele? O Falcão... O coi... O... Gavião. Não, não é o Gavião. Gavião é o... é o Coisa. Caraca, mano. O que a gente viu a série dele agora, mano. Mas, enfim. É... a gente vai ter ele como o... Capitão América, né? Falcão Negro. Falcão Negro. É isso. Falcão Negro. É isso. É isso. Deixa nos comentários aí o nome que você queira dar pra esse menino aqui. Falcão América. Falcão América. É isso. Aí, andando pra frente aí, temos o Flawless Maneuver. Muito bom, né? Custo 3. Se você controla o seu comandante, você pode conjurar de graça. Criatura, se você controla, ganha indestrutível até o final do turno. E é isso. Cara, muito bom. Maneiríssimo, né? Aqui também, mais uma vez, o Falcão lá atrás. Caraca, como é que é? Que droga. Esqueci o nome do Nick, do herói. E aqui, aquela outra menina lá, a Joana Bittencourt, a Kate Bishop. Não, a irmã da Kate Bishop. Não, a Kate Bishop é a filha do... Caralho, eu vou falar. Eu tô misturando tudo, mano. Eu tô misturando. Eu tô confundindo a Florence Pug, maravilhosa Florence Pug, que é a irmã da... Da... Da Viúva Negra. Sabe o que é isso? É muita série, mano. É Feiticeira Escarlate, é a WandaVision, é aquela outra menina bruxa que a gente tá vendo agora também. Não dá, é muita série. Eu não consigo lembrar o nome de tudo. É isso, pronto. Tá igual os nomes dos médicos. É isso, é isso. Eu não lembro de nada. Mas quem me conhece sabe que eu não lembro de nada mesmo. E aqui nós temos o In The Trenches, tá? O encantamento de custo 3. Criaturas, você controla, ganha mais um, mais um. Você paga 6, exila permanente, alvo que não seja terreno. Enquanto In The Trenches estiver na mesa, só pode ativar uma vez e como feitiço. Eu, particularmente, não gosto muito. Acho que, inclusive, não tem nada a ver com essa série aqui de cartas, tá? Minha opinião, tá, galera? É como... Pô, a ilustração tá incrível, tá? A ilustração tá maneiríssima, maneiríssima. A Lívia Prima fez um trabalho, ó, primoroso nessa ilustração. É... Eu acho que o próprio... A própria carta em si faz muito sentido e tal. Porém, eu acho que nessa conjuntura aqui, pra mim, cara, eu, particularmente, não curti, tá? Então, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários pra eu saber o que você achou. E, por último, a espada de Guerra e Paz virou o escudo de Guerra e Paz. Custo 3. É... Criatura equipada ganha mais 2 de mais 2 e tem proteção contra o vermelho e branco. Toda vez que a criatura equipada causa um de combate ao jogador, esse equipamento causa dano àquele jogador igual ao número de cartas na mão. E você ganha 1 de vida pra cada carta na sua mão. Então, bacana também essa daqui, né? Pô, maneiro, maneiro o escudo. Então, eu gostei muito dessa. Esse aqui é um Secret Lair que eu compraria. Eu compraria pra montar o deck do Capitão América. Com certeza. Deck temático de equipamentos. Mas eu não gostei dessa carta. E a carta que, pra mim, é a que tem a ilustração mais bonita. É a In The Trenches. Mas eu não gostei. Eu provavelmente botaria só pelo flavor, tá? Enfim, deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá? Deixa eu ver se eles falam alguma coisa aqui, ó. Just a son, this Captain America, including the all new legendary First Avengers, dedicated to turn down droning because not enough. É, não vem falando aqui o nome dos caras. É isso. Agora a gente vai falar sobre o Homem de Ferro. Titã da Inovação. Custo 544 voar e ímpeto. Toda vez que ele ataca, você cria um tesouro. Aí você pode sacrificar um artefato que não seja criatura. Se você fizer isso, você procura no seu grimório por um artefato com custo de mana, né? O valor de mana igual a 1 mais o artefato sacrificado, né? E aí você coloca em campo de batalha. Cara, isso aqui é surreal. Pra quem não sabe, né? Eu acho que a galera que manja de médica há mais tempo sabe disso. Mas pra quem não sabe, existe uma habilidade que a gente chama de pod, por causa de uma carta chamada birthing pod, que ela basicamente é você sacrificar permanente pra ir buscar no seu grimório permanente de custo maior e que normalmente são melhores. E que fazem coisas quando entram no campo de batalha, quando causam impacto. Você fazer isso aqui quando ele entra em campo já, né? Porque apesar dele custar 5, ele já entra com ímpeto, né? E ele não precisa causar dano. É só atacar que ele já faz a habilidade, já faz a mecânica. Então, na minha opinião, isso aqui é muito forte, tá? É outro comandante que eu particularmente acho que seria muito interessante montar um deck pra ele. Só que, aí eu preciso dizer, tá? Eu achei o Secret Lad dele bem fraco em relação a cartas. A gente vai ter o Galvanic Blast, causa 2 de dano a qualquer alvo. Se você tiver Metal Craft, né? Ou seja, 3 ou mais artefatos, causa 4. Isso pra Commander é uma bosta. Na minha opinião, tá? Rapaziada, na minha opinião. Agora, pra você que joga Pauper, enfim, pra você que joga, enfim, outros formatos, talvez, principalmente Pauper, se não me engano, acho que essa carta é uma carta muito jogada no Pauper. Eu acho que, pô, beleza, super válido. Se vira pra correr atrás de 4, né, 4 cópias disso. Que, enfim, na minha opinião, não é. Não é o que me parece ser o maior objetivo, assim, do Secret Lad. Mas, Commander's Plate custa 1 equipamento. Criatura equipada ganha mais 3, mais 3. Tem proteção contra cada cor que não está na identidade do seu comandante. E tem equipar Commander 3 ou equipar 5. Aqui, tudo bem, faz todo sentido. E, mano, uma arte incrível, uma ilustração maravilhosa. Faz todo sentido. Legal. Tem muita sinergia comandante, principalmente por quê? Porque você pode sacrificar o token da ficha, né, do tesouro, pra buscar o Commander's Plate que custa 1. Então, faz todo sentido. Sol Ring, cara. Aí, mano, precisava de um Sol Ring aqui, sabe? Pô, podia ter colocado um artefato um pouquinho melhor, sabe? Mas, enfim, Sol Ring, uma mana, vira, adiciona 2. E, Inventors Fair aí, né, a feira dos inventores, que veio direto lá de Kaladesh. No começo da sua pick, se você tiver 3 ou mais artefatos de segundo de vida, vira, adiciona uma mana, encolou. Paga 4, sacrifica ela. Busca no seu grimório pro artefato, revela e coloca na sua mão. Você só pode ativar se você controlar 3 ou mais artefatos. E, por último, aqui o tesouro. Cara, eu gosto muito desse Secret Lair por causa do Comandante, mas eu não compraria esse Secret Lair pra mim. Apesar de eu achar a ilustração da Justina Dura aqui maravilhosa, tá? Incrível. Passando pra frente aí, cara, a gente chega, né, no meu, na minha Comandante Favorita. E eu já vou falar, eu sei que vocês vão falar. Ai, claro que a sua Comandante Favorita é ilustrada pela Magali Villeneuve. Cara, vocês podem ir no meu Twitter, tá? O famoso Twitter. Eu postei, eu repostei lá o post da Liga Magic, falando assim, pô, o que vocês acharam desses Secret Lairs da Marvel? Eu gostei muito do Secret Lair da Tempestade. Foi o que eu mais gostei, achei mais bonito. Qual que vocês mais gostaram? E aí depois no grupo dos apoiadores do Diário Planeta Alto, o Moisés falou assim, você viu quem ilustrou a Tempestade? Aí quando ele falou isso, eu já falei, cara, mentira, velho, mentira. Aí eu fui lá ver quem ilustrou, Magali Villeneuve. Mas se liga, cara, se liga nessa carta. Além de linda, custo 4, ela é Temur, né, adora essa combinação de cor, verde, azul e vermelha. Voar e Vigilância, 3 barra 4. Quando ela causa dano de combate ao jogador, a próxima instantânea ou feitiço que você conjura, esse turno tem Storm. Pô, absurdo, absurdo, tá? Lembrando que Storm é uma das habilidades, uma das mecânicas do Magic que ela é considerada de power level e de complexidade maior, tá? Tanto que os designers do jogo já disseram que muito dificilmente vão trazer de volta pro jogo no standard, né, no formato padrão ali, essa mecânica. Muito dificilmente. E aí a gente vai ter Lightning Bolt. Novamente, Lightning Bolt, cara, não é uma carta boa pra Commander, tá? Não é. Agora, tendo Storm, talvez fique interessante. E, pô, é uma carta que joga, né? Joga, joga, é, 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 Modern, joga Pauper, joga Legacy, joga tudo, né? Só não joga o standard porque não é válido no standard. Isso se a Wizards não resolver lançar o Lightning Bolt agora em Foundations. Não duvido nada da Wizards, tá? Storm's Will, que é a Jessica's Will, outra carta absurda, com uma ilustração absurda do Miguel Mercado. Custo 3, escolhe 1. Se você controla o comandante, você pode escolher os dois, né? Aí você adiciona uma mana vermelha pra cada carta na mão do oponente alvo, ou exila 3 cartas do Topso Grimório e você pode jogá-las esse turno, tá? Maravilhosa, ótimo reprint. Aí a gente vai ter o Ice Storm, aí esse aqui, né? Naquele, naquela roupa clássica dela, né? Do, enfim, dos desenhos aí dos anos 90, se eu não me engano. E aí, custa 3, é um feitiço, destrói o terreno alvo. E aí, cara, é isso, né? Eu, particularmente, não sou fã, mas, assim, se eu montasse um deck dela, eu teria que botar essa carta porque tá ilustrada por ela. É temática, gente, aí não teria como fugir. E aí você fazer uma Storm disso aqui, né? Quebrar umas 2, 3, 4 terrenos, né? Enfim, maldade, malcaratismo, mas, enfim. Por último, Ororo Borealis. Ororo Borealis. Olha essa brincadeira, né? Com a Aurora Boreal. Ororo Borealis. É a Manamorfose. Outra carta que jogou muito no Modern, não sei se ela tá em alta ainda hoje em dia, mas jogou muito no Modern Index de Storm, inclusive. Custo 2, uma qualquer e uma híbrida vermelho ou verde. Instantânea. Adiciona duas manas em qualquer combinação de cor e compra uma carta. Assim, não acho uma carta também que é tão forte, assim, pra Commander. Porém, na proposta desse deck, na proposta desse deck, eu acho que faria muito sentido ter essa carta. E ela tá até num... Aqui, pra mim, me lembra muito, assim, uma ilustração, né? Um visual bem Disney, né? Bem Disney, cara. Até a própria roupa dela. Enfim. Me remete muito a Disney, essa carta aqui, né? Cara, esse seria o Secret Lair que eu pegaria com certeza. Não só por eu ser muito fã da Magali e, né? Ficaria muito feliz de ter uma carta aí, um comandante ilustrado pela Magali e tal. Mas eu gostei muito das cartas da Tempestade. E, velho, eu com certeza pegaria esse Secret Lair se eu pudesse. Pegar por um preço honesto, tá? Por um preço honesto, eu pegaria. E aí, acho que agora é o último, né? Agora é o último, nosso querido! Wolve! Wolverine, né? Best that is. Custo 3, 2, 2. Dobra todo o dano que ele causaria. Então, assim, não é dano de combate, tá, gente? Todo o dano que o Wolverine causar vai ser dobrado. Então, se você tiver uma forma dele causar dano sem ser de combate, vai ser dano dobrado. No começo de cada endstep, se ele causou dano de combate a uma outra criatura, você bota o marcador mais um, mais um nele. E você tem que pagar dois e regenera ele, beleza? Você vai ter Berserk, né? Custo 1 instantânea, só que só pode conjurar antes da etapa de dano. E a criatura, alvo ganha atropelar, mas X mais dela até o final do turno, onde X é o seu poder no começo da próxima endstep. Destrói aquela criatura se... Se ela atacou esse turno, tá? Rito de passagem, custo 3, né? Encantamento. Toda vez que uma criatura que você controla, é... Recebe dano, né? Você coloca o marcador mais um, mais um nela. E aí, cara, isso aqui tem até uma certa sinergia lá com o do Pantera Negra, né? E aqui tá o Logan falando ali com a Laura, né? Nice moves, Laura! Now let's have some real fun! Danger Room, remove all safety protocols! Cara, o cara é um maníaco do treinamento ali, né? Enfim, doido, doido, doido. O Logan é maluco. Essa, cara, essa aqui é surreal, tá? Essa aqui, cara, Ana Podeworna, não sei como é que fala o nome dessa artista, ela fez um ritmo dos selvagens surreal de lindo, cara. O Logan descendo ali com as garras e os lobos correndo com ele. Custo 3, encantamento. Criaturas que você controla não podem ser anuladas, mágicas. E as criaturas não token que você controla tem Riot. Riot, quando elas entram em campo, você escolhe se elas entram com o marcador mais um, mais um, ou com ímpeto. E por último, Adamantium Bonding Tank, que é o Ozólito, né? Ozólito, enfim. Custo 1, um artefato lendário. Toda vez que a criatura que você controla desde o campo de batalha, se ela tinha marcadores nela, você coloca aquelas marcadoras no Adamantium Bonding Tank. E no começo do combate de solturno, se o Adamantium Bonding Tank tiver marcadores nele, você move todos eles pra uma... Você pode mover, né? Todos eles pra uma criatura alvo, tá? É um bom Secret Lear também, tá? É um bom Secret Lear. Assim, eu gosto muito do Wolverine, do Ritmo do Selvagem e do Ozólito, né? Gosto muito. Essas duas eu meio que colocaria também, assim como nos outros, né? Assim como, por exemplo, lá no Capitão América, eu colocaria como... Ah, como Flavor ali, né? Pô, tem a ilustração e tal, a gente coloca, mas não que eu fosse achar, não que eu ache que são cartas essenciais nesse tipo de deck. E aí, cara, como jogador de Commander, né? Eu adoraria, cara, colocar as mãos nesses Secret Lears, novamente. Se fosse uma coisa honesta, um preço honesto pra mim, né? Cara, eu faria mó esforço pra colocar. Porque, cara, isso aqui, mano, eu sou muito fã, eu curto pra caramba a Marvel, apesar de não saber o nome dos heróis, né? Enfim. Curto pra caramba a Marvel, apesar de não saber o nome dos heróis. Eu curti pra caramba as cartas, a grande maioria, assim, tem uma ou outra que eu não gostei. Tem umas que eu gostaria de montar um deck temático, né? Tipo, eu adoraria montar um deck temático do Capitão América e da Storm, da Tempestade. E como comandante, assim, né? Eu adoraria montar um comandante do Homem de Ferro, não sei se um comandante do Wolverine, tá? Mas talvez misturar, talvez, o Wolverine e, enfim, algumas cartas aqui, por exemplo, do Pantera Negra, eu acho que daria pra fazer umas coisas legais, tá? Então, assim, é uma pena ser brasileiro e ser pobre, mas, enfim, e ser fã de Magic e gostar da Marvel. É uma pena. Queria saber qual a opinião de vocês. E aí, o que vocês acharam? Curtiram as cartas? Se vocês tivessem que pegar algumas, quais vocês pegariam? Se vocês pudessem pegar, ou se vocês vão pegar algum desses aqui, digam nos comentários, quero saber o que vocês acharam, os seus favoritos aí. E se vocês não gostaram de algum, por que vocês não gostaram, deixem nos comentários também, beleza? Eu vou ficando por aqui, dá o likezão aí pra gente continuar essa discussão e qualquer novidade sobre, né, o lançamento aí, né, do mundo de Magic e The Gathering junto com a Marvel, seja o Homem-Aranha ou qualquer, né, outra, outro super-herói ou outra história aí, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração, até a próxima. Valeu! Tchau!